Aí, essa é pra rapaziadinha que tava ali no meio, tá ligado? Eu quero ver essa porra pegando fogo agora, filho. É assim, ó. Com medo da trinta, porra. Com medo da trinta. Outro dia eu escabei por pouco, passei voado bem do lado dos pipocos. Só sabe Deus que agora eu tô de aula, bagulho preto e tá agora não falta. Linha agora não falta, se o dia agora não falta, não solta. Desde que vem eu tô em perigo e de lá eu vou pra Coreia, qualquer canto eu tô sempre de aula. Em Urusão que eu tô sempre de aula. Me encontre na sua esquina que eu tô lá de alta. Lá de alta. Pra fora, torrando a flauta. Quando você quer o mundo na sua palma. Vai acabar trocando sua alma. Que o dinheiro pulsa. Não pode perder a calma. Fecha o que me ensina o saldo. Vai de carbura no brau. Procurando o infortal. Se a minha vontade eu já tava ciente que não era o trigo. Hoje o mesmo cara é tão pecado em casa com medo da trinta. Vem geral, pega água aí, Cris. Pega água aí, tipo. Vem todo mundo aqui, pega tudo, Bruno, também. E hoje diz que eu sou o fute e vem do braça. Nunca ouvi o ditado, deixa a cobra não dar. Trinta tá trampando, tipo. Vai brincar na asa. Que eu vou acordar. Se tem um montado de treza. Só que toca a tua napa. Tem um jeito de dançar. O jogo eu já tô rolando. O cara na capa. Brincada na data. Eu só escuto o tueta de água. Doar. Pode bater no asfalto. Quem sabe o dia eu tomo a maçã e malta. Quem sabe o dia eu tomo um banho só de nada. Se quer ver com o dinheiro, nunca mais eu solto. Ele nunca mais vai me soltar. Ei, 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 ei. Quem tá de alta faz barulho.